Boa noite Brasil, boa noite Indaiatuba, boa noite minha querida Tayubeiras, boa noite Campinas, boa noite São Paulo, começando aí uma live à noite para dizer que amanhã é dia de luta, amanhã é dia em que a classe trabalhadora, em que o movimento feminista, em que a juventude, em que o movimento por direitos humanos, por direitos à igualdade racial, à igualdade de gênero, por direitos amplos da sociedade brasileira, vão para as ruas para dizer que já não aguenta mais, já não tolera mais tantos crimes, tantos crimes praticados por um governo, um governo incapaz, incompetente ou que não quer lidar com os problemas estruturais do Brasil, um governo que trouxe de volta algumas pragas que o povo brasileiro pensou que já estava livre, trouxe de volta a praga da inflação que encarece os preços dos produtos, dos mantimentos, dos elementos básicos para a população brasileira todos os dias, uma batata doce que outro dia custava R$ 3,00, hoje está R$ 7,00 o quilo, isso significa que mais que 50%, quase 60% do poder aquisitivo do povo brasileiro foi roubado, um botijão de gás que custava R$ 35,00, ninguém consegue comprar por menos de R$ 100,00, a bandeira da energia, nem vermelha é, já é o nome que eles criaram aí da tal da escassez hídrica, ou seja, o brasileiro paga o dobro ou mais pela energia que está consumindo, o brasileiro que tem seu carro, tem sido roubado aí nos altos preços dos combustíveis, e eu mando um abraço aqui para o meu amigo Manezinho Santos, que está aí, mandou seu recado, não apareceu aqui ainda no celular, eu não vi, mas no computador aqui eu já vi que o Manezinho Santos mandou um recado, grande abraço aí, Manezinho, vamos compartilhar, Rádio 13, Brotar da Semente, vamos compartilhar aí para que mais pessoas nos acompanhem aí, porque hoje é dia de falar, de mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras para o grande ato amanhã, Manezinho. Então, como eu estava dizendo, a inflação hoje corrói a renda do povo brasileiro, o salário, dos que ainda têm salário, porque nós temos um desemprego que já passa da casa dos 14 milhões de pessoas, nós temos a informalidade crescendo, são mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, sem direitos, sem FGTS, pessoas que têm que se virar no dia a dia, como camelôs, como microempreendedores, para sobreviver. Grande abraço aí a meu amigo Alessandro Santana, grande Alessandro Santana, Alessandro Santana, me manda o seu endereço e eu vou te mandar um bóton, você vai escolher o bóton que você quer ganhar do Che Guevara, eu tenho esse, tenho esse, eu vou te mandar um bóton do Che Guevara, e tenho esse daqui, escolhe um bóton aí que eu vou te mandar um bóton, bóton do Che Guevara, para você botar no seu peito. Grande Alessandro Santana, PT até o último suspiro no Brasil inteiro, então amanhã, boa noite companheira Mária Antunes, então boa noite, boa noite, amanhã é dia de luta, é dia de mobilizar o vizinho, mobilizar a vizinha, é dia de organizar e ir para as ruas em todo o Brasil. Se formos capazes de colocar amanhã um milhão de pessoas nas ruas, nós vamos emparedar de uma vez por toda esse capitão, esse capitão, esse capataz do capital, do capital mais nefasto do Brasil, e podemos impedir que ele avance aí nessas suas reformas, grande abraço ao Elisiário Máximo, que ele avance nessas reformas nefastas, como a PEC 32, que quer acabar com os poucos direitos que os servidores públicos possuem, e por consequência, vão acabar com os serviços públicos. Como já fizeram, mandando os médicos cubanos embora, como o Temer fez, fechando algumas farmácias populares que haviam sido criados durante o governo Lula. Muita coisa que o governo Lula fez, que está devidamente documentado, foi destruído pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro. Não por acaso os dois estão juntos. Não por acaso os dois estão juntos. Fizeram o acordo, a paz, aquela paz depois da tentativa golpista do 7 de setembro, porque eles são parte de um mesmo golpe, um golpe que foi dado em 2016 contra a presidenta honesta Dilma Rousseff. E dentre as razões, dentre as razões, estão o petróleo. Elisiário está dizendo, muita força e luta. Boa noite, companheiro. Boa noite, companheiro Elisiário. E amanhã estaremos nas ruas de todo o Brasil. Se Deus quiser, e se a nossa militância, se a nossa militância entender o jogo que vai ser jogado nesse próximo um ano antes da eleição, e depois nós colocaremos um milhão de pessoas nas ruas amanhã e já começaremos um processo de transformação nesse Brasil. Porque, vejam, o Temer e o Bolsonaro são parte de um mesmo golpe contra a presidenta Dilma. E dentre as razões desse golpe, estão a apropriação do nosso petróleo. Tanto na privatização de várias captações do petróleo brasileiro, quanto na política de preço que o senhor Temer mudou. Nós, que somos donos, donos da Petrobras, estamos pagando o preço da gasolina para que os sócios minoritários, a maioria estrangeiros, recebam suas bonificações, recebam os seus lucros. A Dilma foi deposta por isso e foi deposta por quê? Porque o lucro que os patrões estavam tendo no governo Dilma, que já era alto, não era suficiente para a ganância deles. Hoje, eles estão tendo muito mais lucro com o governo Bolsonaro, que aumentou o dólar. O dólar hoje, R$ 5,36. não era mais do que R$ 3,50 quando a Dilma foi deposta. Quem é que está ganhando muito dinheiro sem gerar emprego nenhum? É o pessoal da soja, como disse o Renato Nutt outro dia, lá no Brotar da Semente. E uma curiosidade que eu li ontem, ou anteontem, em jornais da mídia tradicional, valor econômico, esses jornais aí, é que, pasmem, pasmem, o lucro dessa turma do que exporta soja e outros produtos, nem está vindo para o Brasil, está ficando lá no exterior. O Brasil viu naquela cena lamentável daquele cara da Havan, empresário da Havan, que ele admitiu que tem conta no exterior. então nós estamos falando de um setor que nós nem podemos considerar que esses caras são brasileiros, porque eles deixam dinheiro no exterior e qualquer aperto, eles caem fora com os seus jatinhos e nos deixam aqui na mão, nos deixam aqui na miséria. o Brasil, infelizmente, nesses cinco anos, nesses cinco anos, seis anos, cinco anos aí entre Temer e Bolsonaro, o Brasil mostrou para o brasileiro, via esses dois governos, como era a colônia, como era a colônia portuguesa aqui no Brasil, exportadora de pau-brasil, de madeira de lei, como o Salles começou a exportar madeira ilegal novamente e como vários avanços que houve no governo Lula, avanços de transparências, de leis, inclusive de combate a ilícitos, se perderam por conta desse governo bolsonarista. Teve coragem de vir aqui a Belo Horizonte e fazer apologia a armas. Voltou a falar em armas esse covarde, esse capitão imbecil, esse capataz da soja, esse capataz do agronegócio, esse capataz de meia dúzia da indústria da fé, da indústria da fé que engana muitos fiéis ainda, infelizmente, no Brasil. Então, meus amigos, há várias razões, são 600 mil mortes e este governo continua negando o óbvio. A última de hoje é que os municípios estão tentando contabilizar óbitos pela covid, está tendo dificuldade, mas não é uma questão do sistema não, isso é proposital, querem esconder números, querem subnotificar números, porque o que está em jogo é uma ganância, é uma ganância infecciosa, como admitiu um grande financista americano, um ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, lá na década de 90, é uma ganância infecciosa, é essa ganância infecciosa que está contaminando o Brasil. A pandemia que nós vivemos não é só a pandemia sanitária de 600 mil mortes num país que tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é referência no mundo inteiro, no Brasil que tem sanitaristas históricos que deu contribuição sanitária para o mundo, não é só essa crise pandêmica agravada por um negacionismo, não. O Brasil também vive uma pandemia de drenagem dos nossos recursos econômicos. Os nossos recursos econômicos estão sendo drenados. se eu pagava um real num pãozinho outro dia, hoje eu pago dois reais. Significa que esse governo roubou meio pão meu para cada um real. E tem coragem de vir aqui Belo Horizonte de dizer que o Lula é comunista, de dizer que o Lula é socialista, de insinuar insinuar contra o presidente Lula inocentado vinte vezes pela justiça. Lula não teve não teve Ministério Público Federal de estimação para ficar escondendo sujeira desse ladrãozinho pé de soja que é esse capitão que está no poder. Meus amigos, amanhã é dia de luta. Eu sei que muitos de nós temos esperança, muitos de nós temos confiança, muitos de nós acreditamos nas urnas em outubro, dia dois de outubro de dois mil e vinte e dois. E não pode ser diferente. Mas nós não podemos confiar apenas nas urnas. Nós elegemos o Lula duas vezes, elegemos a Dilma duas vezes, porém não nos deixaram fazer as transformações políticas estruturais necessárias no Brasil. e com o pouco que a companheira Dilma começou a fazer derrubaram ela. Então nós precisamos ter essa consciência. Precisamos ter a consciência que para mudar no Brasil aquilo que o João Goulart tentou e não conseguiu porque também foi golpeado, nós vamos precisar muito mais do que eleger o companheiro Lula dia dois de outubro de dois e vinte e dois. Nós precisamos eleger uma grande bancada de deputados federais e para isso é importante que o PT e partidos aliados lancem bons nomes lancem mulheres jovens pessoas representativas da sociedade brasileira que possam ir para esse interior do Brasil e disputar com esses reis das sojas disputar com esses pastores com esses donos da indústria da fé o voto tem que ser pessoas que tenham coragem de fazer desde já a discussão política a educação popular porque é só a consciência política que vai fazer o povo brasileiro deixar de votar nesses coronéis da soja deixar de votar nesses falsos profetas vendiões do templo e eleger representantes legítimos do povo brasileiro ainda assim isso também não vai bastar porque ainda nós temos um judiciário comprometido com esse liberalismo autoritário nós vimos nós aprendemos com o que fez Sérgio Moro que é outro que está rodeando aí e tem a cara de pau de falar em ser candidato ainda então nós precisamos botar gente na rua nós precisamos saber que nós temos que mobilizar cada vez mais o número de pessoas porque a derrota do Bolsonaro em 2022 ainda não será a derrota do bolsonarismo nós não podemos fazer como parte da esquerda fez em 2016 infelizmente parte da esquerda em 2016 enquanto a Dilma era golpeada se escondia embaixo da cama e chorava nós não podemos ter apego a essa institucionalização isso é muito pouco isso é muito frágil a história nos mostrou isso e é por isso meus amigos e minhas amigas nem todos os comentários aparecem aqui para mim Alessandro Elisiário Manezinho é por isso que nós precisamos mobilizar peço aos meus amigos de Itaiobeiras meus amigos parentes todos os companheiros aí o professor Levon a companheira Marileide presidente do PT está convocando aí para estar em Salinas Alto do Rio Pardo começa cedo amanhã oito horas da manhã amigos e amigas de Campinas Campinas do nosso amigo Gerardo do nosso amigo Durval de Carvalho Campinas de vários lutadores e lutadoras do Renato Nutt Júnior Campinas do companheiro Toninho que em setembro nós lembramos sempre da sua passagem Campinas da Unicamp Campinas de vários sonhos de várias lutas amanhã nove horas Largo do Rosário todos devem estar lá ah mas está chovendo pega um guarda-chuva e vamos lá se os militares tentarem um golpe num dia de chuva nós temos que resistir exceto que caia uma tempestade não é motivo para deixar de lutar Indaiatuba nossa querida Indaiatuba que a frente de esquerda tem combatido aí vai realizar o sexto ato fora Bolsonaro amanhã 15 horas na Praça do Cato quero mandar um abraço aqui para a frente esquerda companheiros e companheiras aí de vários partidos do PSOL do PSTU do PT do PCB vários companheiros aí de movimentos sociais de movimentos artísticos como o Sarau Complexidade como a Marcha Mundial das Mulheres como o Levante como o Arma da Crítica e vários outros movimentos aí que se somaram nessa frente de esquerda uma das coisas mais lindas uma experiência que Indaiatuba tem vivido e amanhã o sexto ato estejam lá Praça do Cato 15 horas e aqui na nossa BH o Alessandro está falando grande abraço para o Kleber Santana para o companheiro Júnior Ju da linda BH PT até o último suspiro aqui é 15h30 aqui é Praça da Liberdade 15h30 espero ver todos os companheiros companheiras companheires lá na Praça da Liberdade e é o Brasil inteiro é o Brasil inteiro é São Paulo na Avenida Paulista duas horas lá em Marília Marília interior aí de São Paulo também vai ter ato pela manhã Salto normalmente tem ato então grande abraço aí ao companheiro Elisiário muito bom companheiro continue firme Alessandro Santana até o último suspiro Lua 2022 então é esse o recado que eu queria passar aqui pra vocês hoje dizer pra vocês que eu sei que todos nós trabalhamos eu sei que muitos muitos de nós temos vários compromissos eu sei que lutar não é fácil mas eu também sei que nós temos exemplos como o companheiro Manezinho companheiro Manezinho que tem me falou ontem aqui que ele tem 59 anos abraço ao Mário Vicenzi Orael da Silva 59 anos eu fiz uma conta rápida se o Manezinho tá na luta aí desde os seus 20 25 anos lá se vão trinta e tantos anos de luta e esse Manezinho nunca cansou porque que nós porque que eu que tenho 40 e poucos anos vou cansar então grande abraço a Zélia Ribeiro lutar sempre desistir jamais Mário Vicenzi boa noite Orael Silva grande Orael Elisiário vou compartilhar você muito obrigado Elisiário Máximo Zélia Ribeiro muito bom companheiro continue firme então é isso meus companheiros e companheiras amanhã é dia de luta e não vai parar não vai parar quem acha que o Bolsonaro já se entregou quem acha que a eleição de 2022 é um passeio quem acha que ficando em casa nós vamos conseguir vencer está muito enganado porque nós vamos ganhar sim em 2022 mas nós nós não podemos ganhar com o Lula enfraquecido nós não podemos ganhar com o Lula enfraquecido eu contei outro dia isso daqui eu peguei um avião de Viracopos para Confins no dia da eleição da companheira Dilma Rousseff e dentro do ônibus a época os AECistas já começaram a gritar que iam prender o Lula que o AEC tinha ganhado a eleição e eu já assistindo um filme de terror quando desembarquei peguei o meu celular meu radinho liguei o radinho e eu vi que a Dilma tinha ganhado a eleição mas quando eu cheguei em casa e ouvi o congresso que havia sido eleito eu pensei nós vamos precisar de muita força nós vamos precisar de muita luta para continuar no governo porque foi eleito um congresso altamente conservador e não deu outra eleger o Lula com um congresso conservador no máximo nós vamos conseguir fazer um governo liberal que possa ouvir o povo mas não espere grandes mudanças porque não virá nós temos nós temos que eleger o Lula com uma grande bancada de deputados e nós temos que eleger o Lula com um povo mobilizado disposto a lutar disposto a vencer porque é assim que deve ser o próprio Lula nos ensinou que a transformação do Brasil será obra da classe trabalhadora será obra da organização política e é assim que nós devemos fazer grande abraço Manezinho Alessandro Azélia abraço Manezinho Alessandro vários companheiros entrando aqui e eu peço perdão se eu não citei todos grande abraço guerreiro de luta Elisiário Máximos vamos ajudar nosso companheiro de esquerda obrigado Elisiário Itamar da Costa boa noite companheiros e eu quero parabenizar aqui o companheiro Marco André Rodrigues opinião de esquerda o companheiro Elisiário que eu conheci através inclusive do Marcos André Rodrigues que citou outro dia o Manezinho Santos o Boquinha o companheiro César Santana vários companheiros que tem lutado que tem feito live que tem trazido ao povo brasileiro a consciência que tem dedicado que tem tirado um tempo aí do seu dia pra poder fazer live pra poder compartilhar hoje enquanto eu ia trabalhar dentro do ônibus naquela uma hora de trabalhar eu peguei o meu celular compartilhei vários eventos aí em vários grupos do que vai ocorrer amanhã em Daatuba na Praça do Cato às 15 horas cidade em que eu fui presidente do Centro Acadêmico da FATEC em que eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores em que eu fui candidato a deputado em 2006 pra defender o Lula e depois em 2010 pra ajudar a eleger a Dilma onde nós tivemos a época 10 mil e tantos votos e ajudamos a eleger uma grande bancada então nós temos que ter essa consciência nós temos que buscar cada vez mais somar na luta trazer mais companheiros e companheiras aí pra luta política luta política é a participação nas manifestações mas não somente nós temos que produzir produzir consciência uma outra coisa que nós temos que prestar muita atenção o Bolsonaro muitas vezes cria uma narrativa e nós muitas vezes caímos na narrativa dele e não produzimos e não divulgamos não divulgamos não produzimos as coisas boas que o nosso partido fez não divulgamos e produzimos a consciência de classe que nós precisamos produzir veja o que está acontecendo na Prevent Senior onde morte óbito era considerado alta esse é o exemplo de saúde privada que qualquer PEC 32 caso ela seja aprovada ela passou numa comissão especial ela passou numa comissão especial caso ela seja aprovada vai ser o modelo que eles vão tentar fazer para privatizar a saúde terceirizando os serviços o compromisso dessas pessoas com a vida o compromisso dessas pessoas com a saúde é zero porque essas pessoas só pensam no lucro lucro a qualquer custo então nós temos que ter a consciência que além do Bolsonaro existe um centrão lá o centrão de Artulira que é quem sente em cima do impeachment o centrão de vários deputados federais representantes de bancadas evangélicas de representantes dos reis da soja de representantes de banqueiros que tem diariamente conspirado contra conspirado contra o povo brasileiro tem alguém comentando aqui um tal de Fico Faustino Fico Faustino eu não vou te excluir aqui agora porque eu não vou parar a live por conta desse comentário imbecil seu aqui mas só digo pra você o seguinte meu amigo vá pesquisar vá pesquisar um pouco mais pra você não falar besteira aqui nessa live vocês bolsonaristas tem que sair do desculpismo como é que vocês conseguem transformar o Brasil que é um país rico um país que tem de tudo como é que vocês conseguem o apagão no Brasil me explique me explique como é que vocês conseguem o Fico Faustino o apagão no Brasil me explique como é que vocês conseguiram trazer de volta a inflação algo que é lá do final da ditadura militar me explique como é que vocês conseguiram trazer de volta a fome como é que vocês conseguiram trazer de volta a miséria porque vocês mesmo do ponto de vista da gestão que muitos de vocês falavam tanto do ponto de vista da meritocracia que vocês falavam tanto junto com a S. Neves e esse bando no fundo vocês são uns incompetentes a incompetência de vocês é tão grande que nem um carrinho de pipoca vocês conseguiriam administrar vocês quebrariam o carrinho de pipoca porque ninguém compraria pipoca de vocês porque vocês não usaria máscara vocês cuspiriam na pipoca porque vocês ficam faustino vocês não têm competência e não adianta ficar comparando o Brasil com outros países com Paraguai com Argentina tem que sair desse desculpismo e tem que fazer porque na época do Lula além do Lula fazer muito pelo Brasil o BNDES ainda financiava empresas brasileiras empresas brasileiras que iam investir em infraestrutura nesse país e geravam emprego aqui no Brasil hoje meus amigos vocês estão gerando emprego lá no exterior sabe por quê porque com dólar a 5 e 36 os ricos da soja e aí você pode pesquisar em qualquer jornal em qualquer meio de comunicação em qualquer pesquisa séria os ricos da soja estão ganhando muito dinheiro com dólar a 5 e 36 e estão deixando o dinheiro sabe onde lá no exterior está gerando emprego lá não sei se você sabe no governo Temer talvez você não sabe eu vou te contar aqui o governo Temer mudou a lei para o Brasil voltar a poder exportar carne in natura isso significa claramente que hoje o boi antigamente você matava o boi não podia mandar o boi in natura mandar o boi inteiro você tinha que processar ele aqui e a carne ia para lá processada então gerava emprego aqui com a mudança que o Temer fez vocês permitiram que o Brasil exporte carne in natura significa que esse boi vai inteiro para lá e ele é tratado lá no exterior gerando emprego lá os Estados Unidos a Europa eles devem agradecer muito devem ficar tristes contente com as queimadas na Amazônia com a volta da mineração mas eles estão muito felizes com o que vocês estão fazendo mesmo a China mesmo a China que vocês atacam tanto mesmo a China que vocês atacam tanto dia e noite nunca esteve tão feliz nunca esteve tão feliz com o que vocês produziram porque vocês estão vendendo a preço de dólar e para a China isso é tranquilo a soja os alimentos o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores país nenhum do mundo fez isso acabou com a Coab com a Conab Coab é de habitação aqui em Minas que o Zema está acabando mas com a Conab com os estoques reguladores é isso que explica a inflação qualquer pessoa até eu que não sou economista sei dizer para você porque que está sendo gerada a inflação é o dólar que o Paulo Guedes subiu para 536 para beneficiar a soja é a energia que esse governo subiu cada vez mais é a gasolina é tudo isso que puxa a inflação e drena o salário do povo trabalhador então Maria Antunes está dizendo aprenda a escrever está falando aqui para o idiota do gado aí para tchau